Música Meu Deus, estou ouvindo barulho de panda Mas nessa nova atualização tem panda? Nem queiro apertar isso, olha o que acontece Quem apertar, mas não Eu vou Ai, acaba logo, ai quantos minutos, ai Vinte e oito, vinte e nove Tem como nadar pelo menos Ai, eu vi que tem bambu Hum, vou colocar aqui, isso Não tem picareta? Ah, isso, eu tenho terra Picareta Isso, ah Morri Morri Oxe, nasci na casa do Vini Será que o Vini está aí? Vini Isolados, isolados Vou resolver o mistério dos pandas O que 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 é Aquilo Galera, é um urso panda Ai, que fofinho O panda Será que o bambu alimenta eles? Ai, eu quero ter um filhotinho Cadê a minha corda? Eu não tenho corda Que bonitinho E esse é o dame Uai Tem uma casa lá em cima Será que é meu vizinho? Ai É, eu usava isso em construções lá na China Quando eu viajei Não conhecia nenhum chinês, mas beleza Ai, é tão alto Espera Eu vou parar aqui Para ser mais alta ainda Eu vou colocando Coloquei, né? Agora vamos ver o que que vai dar Parei nessa casa Casa tudo quebrada, mas beleza Um livro O que que tá escrito nesse livro? Vamos ver Olha, olha, olha Quem nós temos aqui? Quem? Heiton Ha, 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 ha Vou ir com a Elytra e morra Eu? Eu? Sério? Vamos ver Deixe no seu baú Deixe no baú Então até assim Um, dois, três, quatro, cinco Vou pegar Vou pegar Me descrever Você vai ter que Ter que Você vai ter O que merece E tem que cumprir o desafio Eu? Não Você acha que eu vou cumprir esse desafio? Bom Nem que a vaca tuça Um, dois, três, quatro, cinco Nem que a vaca tuça Eu vou ter que cumprir Vai logo antes Antes O que? Vamos ver Ai, tomara que não seja uma coisa muito importante Um, dois, três, quatro, cinco Tô me arrepiando Precisa de um caldeirão pra me lavar o meu pé Tá, vamos lá Vamos ver Que o Dudu Gameplay Morra Então Quer dizer que eu tenho que Avoar com isso E com essa litra E quando eu tiver voando Eu tenho que morrer De algum jeito Vou ter que fazer alguma coisa Vou pular daqui Desse ponto mais alto Morri Pronto Só veio o Dudu Gameplay Não mato ele Eu já sei Ninguém mais vai chegar aqui Ninguém mais vai chegar naquilo Eu tive uma ideia muito Vamos ver Eu tenho mais bloco Nossa Tanto bloco aqui Eu tenho 64 esponjas Então tá Ixi O que é que é aquilo? Não dá nada 3, 2, 1 E... Tá chovendo Que legal Eu sabia que chovinha Que chovinha Que chovinha Que chovinha Que chovinha Nossa Eu ia falar O que que era aquilo Mas deixa quieto Então esse foi o vídeo Tchau Falou e fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.